Proximidades do Campo Nacional, que fica no bairro de Tiberi, em Santa Rita. Esse crime aconteceu ontem à tarde e a vítima foi identificada como Marconi dos Santos Pereira, tinha 45 anos. De acordo com testemunhas, Marconi dos Santos Pereira, de 45 anos, estava bebendo quando foi morto a tiros. No local do crime, ninguém informou a polícia sobre a autoria do homicídio. Ninguém tem informações de quantos autores seriam, nem que tipo de veículo teria sido usado pelos supostos autores. O que a gente tem até agora é que ele foi alvejado por três tiros. A vítima trabalhava como mestre de obras. A polícia levantou que pouco tempo antes de ser assassinado, ele havia passado na casa da namorada. Um relacionamento que, segundo a família dela, era cheio de problemas. A namorada dele reside aqui, bem próximo, há duas, três casas após o que o fato aconteceu, embora tenha segurança pública. E eles têm envolvimento já há muitos anos, inclusive, segundo informações, seria um envolvimento bastante contundado. Parentes dele compareceram no local para dizer, inclusive, que ela teria uma medida protetiva contra ele, em razão de uma violência doméstica interior. Esse fato é que a gente não teve condição de confirmar, mas o fato é que se havia essa medida protetiva, eles não podiam estar juntos. Mas já há muito tempo conviviam praticamente maritalmente, embora cada um seja respectivo residente. A perícia foi realizada e a polícia civil vai investigar o caso. E olha, a polícia já conseguiu prender um suspeito de ter praticado aí esse homicídio lá em Santa Rita. Mais dois foram detidos e liberados. Rubem Júnior foi quem esteve na delegacia e tem as informações. Três pessoas foram apresentadas na noite desta quinta-feira, acusadas de praticarem o crime que teve como vítima Marconi, de 47 anos de idade. O fato é que aconteceu na cidade de Santa Rita, nesta quinta-feira. Dos três, apenas um ficou detido, o Edson Davi, de 21 anos de idade. Por que? Com o Edson foi encontrada uma arma de fogo. A polícia militar, depois que foram realizadas as perícias, receberam algumas informações de que o autor do delito seria uma pessoa chamada Davi, com quem a namorada da vítima teria um relacionamento amoroso. Os policiais militares empreenderam diligências, localizaram essa pessoa na calçada da residência dele, em companhia de mais dois. Por esse motivo, três pessoas foram conduzidas à delegacia na noite de hoje. Porém, apenas o Davi está sendo autuado em flagrante, porque no momento em que a polícia militar deu a batida na residência dele, ele estava em poder de uma arma de fogo, que se trata de um revólver de calibre 38, que, por coincidência ou não, estava municiado, digamos assim, com três cápsulas deflagradas. E no momento da realização da perícia de local de crime, o perito de local de morte constatou haver, na cabeça da vítima, orifícios de entrada de pelo menos três projetos. Então, bate com o que a gente já levantou durante as perícias. O Edson Davi nega a acusação de ter praticado o crime. Ele passará por audiência do custódia e a justiça vai decidir se ele vai responder em liberdade ou será encaminhado a um dos presídios da capital, especificamente de Santa Rita, já que o crime foi cometido na cidade de Santa Rita. Negando o fato é aguardar o exame balístico para comprovar se as cápsulas deflagradas foram as mesmas, que atingiram a vítima Marconi do homicídio que aconteceu na cidade de Santa Rita. E aí o trabalho de investigação consegue, né, resolver aí essa pendência, se foi ele realmente que matou ou não. Agora, preste atenção... Então...